aqui do canal é aqui na casa da minha mãe aqui é vírus eu vou gravar um vídeo aqui pra vocês eu vou entrar aqui em um mapa eu estou escolhendo aqui de fábrica isso aqui ó fábrica se não tava eu vou entrar aqui eu vou entrar nesse aqui do zumbi é tipo assim galera é de matar um zumbi ó quem gosta de matar um zumbi ó fala aí fala oi galerinha oi galerinha hoje é o balão gravando um vídeo chamado oi galerinha eu vou sentar ali porque ali onde eu tava na internet tá aí né vou para gravar umas dez partidas que não sabe de que tá carregando é só esperar a partir daqui com o céu que vai demorar hoje eu vou virar um nome logo de iniciado que eu quero mostrar para vocês com que é um zumbi né hoje eu vou jogar um zumbi vamos ver se eu consigo né gente aqui tem um spike é só é né ele tá aqui ó eu vou digitar tá aqui ó eu vou tentar vai aí meia a gente oi eu vou meia meia eu vou meia meia oi e Galerinha, gostei desde aqui que lindo, até eu virar o humano, pra matar o zumbi vai demorar, né? Então eu vou entrar no de parkour, eu vou passar até a escada do parkour, né? E nós também tem um gato, gente, que ela se chama docinho. Ela é a irmã do meu cachorro. Eu vou entrar aqui na fábrica do Ben 10. A gata é do que tá gravando, que é a que se chama Rian, e o cachorro é o meu. Vou entrar aqui na fábrica do Ben 10, vamos ver qual área que tem aqui pra coisar. Eu vou parar de gravar vídeo até finalizar. Gente, é minha tia que ela tá falando isso. É porque ela não gosta do meu cachorro. É, foi mal galera, que eu tive que fazer barulho de peido, ó. Meu nome não 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 não. Caralho. Ok. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Sai, Spike. Sai. 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 Para de falar, eu que tenho que falar, o que não é meu, não é seu? Galerinha, é mó irmão aqui, gritando igual um cavalo. Galera, é mó irmão, tá jogando aqui o nome do meu irmão único, é do meu pai, é alimenta o 1896, e ele tá jogando. Eu não sei como, ele tem como trolação, isso pode ser. Tipo, tá aparecendo aqui, alimenta, né, que tá aí, né? Gente, vou demorar um pouquinho aqui pra conferir, né, porque eu sempre pego primeiras máquinas. Eu sempre pego primeiras máquinas, mano, eu tenho muita safra, eu posso trabalhar. Aí, né, já, aí, né? Eu não, eu moro assim pra pegar as máquinas, pegar o vinho, tipo que é mais ruim. É um cachorro, um cachorro morre. Porém, meu irmão, eu tô fazendo o meu erro, meu irmão. Meu irmão, eu gosto do meu rosto. Ai, gente, já maçam na tela, socorro! Ai, não matou. Gente, essa pessoa não foi de montar. Gente, essa pessoa não para de montar. Eu acho que essa pessoa gostou de mim. Gente, não é brincar, porque essa pessoa gostou de mim. Não, 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 não. Gente, é mentira, que não tem cachorro, não. Gente, eu vou fazer aqui a luz. Bairro direto, porque eu quero terminar o vídeo logo. Sabe, já vou descarregar. Eu tenho que ir lá, irmã. Porque hoje é 9h17. Eu não quero terminar o vídeo logo, mas eu quero primeiro que eu trouxe o vídeo logo. Agora, vamos terminar a gente aqui com essa parte. Olha, já disse a parte, olha. Para você ver, tem que ser muito suave para subir, olha. Ela é bem complicadinha, mas está legal. Estou gostando de traçar com vocês, né? Amanhã tem vídeo, olha. Deixa eu falar. Aqui tem vídeo todo dia. A hora vai ser quando acordar. Se acordar 8, 7, aí eu gravo já. Eu acordo muito cedo. Então, galerinha, galera, eu gosto de falar, galerinha. Esse é o meu irmão, bonitão. Aí, né, sem mim, eu vou trazer, eu vou tentar trazer vídeos diferentes, né? Tipo, eu tentava chamando quase, a gente quer trazer vídeos diferentes todo dia. A gente, todo dia, não via, quando eu vou dar 8, 7, todo o canal. Meu irmão, meu primo, estão junto aqui comigo todo dia, vai gravar comigo. E eles são os melhores primos. Tu não é, meu primo, João? Ouvir, você é beijo. Porque meu primo, meu irmão, são as melhores pessoas do mundo. As pessoas que estão junto aqui com todo mundo, as pessoas que estão junto aqui com todo mundo, as pessoas que estão junto aqui com todo mundo, eu sou o ex, meu pai, minha mãe, minha irmã, tá lá em cima. Gente, 10 mil, eu já tenho que finalizar essa parte daqui de baixo. Tá me faltado, porque tu quer que me dai? Não. 105 mil. Joca. Meu nome não tava indo. Eu não dei que eu vou colocar nem ouvirem. Eu estamos com cabeça de ovo. Caça de ovo. Tipo, meu nome no normal, né? Rinha Gabriel, a medalhinha na Silva, não tava indo. Aí primeiro minha irmã ficou com a cadeia de ovo. Cabeça. É, cabeça de ovo, depois eu vou se acostumar, né? E já tem um ano que nós já temos de jogo. Mais um ano. Dois anos. Mais de dois. Mais? Gente, já tem 10 horas de vídeo que eu tô gravando, gente. Ei, Desminu, como faz? Mas eu já sei que eu tô gravando mais, hein? Acabei de começar, mas é demorando. Cadê? Como que você sabe? Ah, se você tem esse botãozinho, tem. Eu vou baixar meu número. Pra eu. Tô nem pro canal. Pra eu ver que eu ia ser canal. Eu tenho. Não sei. Não sei. Olha o que eu tenho. Olha o que eu quero pra você. Olha, gente. Gente, se inscreve no canal do meu irmãozinho. Que ele é fera no Roblox. Eu não tô fera. Eu não tô fera, mas ele é um. Vou rodar o outro no Roblox. Ele é um pão. Se eu for derrotar o dele, ele é um 608. E aí, galera, eu não tô conseguindo comprar um frito lá de cima, né? Ô, primo, não vai entrar aqui comigo? Vai entrar comigo aqui no Roblox? Não vai entrar aqui no Roblox. Não vai entrar aqui no Roblox. E aí, galera? Não vai entrar aqui no Roblox. Tá pronto? Tá pronto. Pera aí, galera. o que eu falar um negócio do meu pai e aí tá trancado ele não dorme aqui ele gosta do pai dele da mãe dele Você vai ficar deslizando? Você vai ficar deslizando? Fala o papai, não sei... que vai ficar no papai Você vai ficar para o papai, Paulo E vai ficar deslizando Vai lá eu se lhe para ele Vai sair até o papai O papai! Vai sair Vai sair Vai aqui a gente me ama a minha tia já com não tá muito com paciência também é só que eu tô aí e hoje eu sou lá vou gravar o lado da canal mas eu tô aqui ele ele não deu merda falhou e burro peraí gente eu vou te matar para ser esse bom tá bom galera que vem pegar dinheiro tá quando eu sou o ipad tá quanto é não tem outro gente tá bom do meu primo tá querendo carregar meu primo vai dar um jeito de carregar pra ele poder aqui nesse canal, né primo né primo ai gente cai pra fora da minha fábrica olha como minha fábrica já tá ficando daqui a pouco esse vídeo já tem 14 horas 12 minutos e 30 segundos que eu tô gravando esse vídeo é um vídeo é um vídeo oi oi ah o que o que o que mas gente perebo que eu vou comer pizza que eu tenho assim gente eu vou ver se eu vou ficar sem pizza eu tenho que comer pizza gente tô indo comer gente eu quero ver um grado dele tá pai pai eu tô fazendo cano pra mim tá gente obrigado pai gente tem brilho eu compro 10 não 10 não é é 3 quantas vezes fica o máximo é o máximo não é eu sou nada João tem meu rito tá então você pode comer dois só pior que o tio exibida botou pra mim não 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 O que é isso? O que é isso? Não vai dar pra eu encerrar esse vídeo hoje Galerinha, não vai dar pra eu encerrar esse vídeo hoje Porque Já tá na descenda, já tá bem noite Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, né? Não tá na noite, é tarde e noite Espero que vocês tenham gostado, né? E fui!